Olha que imagem linda aqui na capital paranaense, né, no fim do dia, no começo da noite, é o crepúsculo do dia em Curitiba, né, aquela cor lá ao fundo é a cor que simboliza o crepúsculo, né, e nós temos então esse dia bonito aqui em Curitiba, daqui a pouquinho tem Curitiba e Vitória. Tava aí no fechamento da janela, né, Michel, dominando o escudeiro, bom giro, tá racha, aí vem o Vitória, Renato Cajá vai acompanhando o lance, o cruzamento é pro Max Biancucci, a posição é boa, dominou, bateu, gol do Vitória! Olha, é dele, é de Max Biancucci, aos oito minutos do primeiro tempo, recebeu um ótimo lançamento, dominou bonito e chutou no cantinho do Vanderlei pra fazer o torcedor do Vitória vibrar aqui em Curitiba, olha só, ele partiu, a defesa parou pedindo impedimento e o Biancucci abre o placar, Vitória 1, Curitiba 0. Agora, eu gostaria de rever essa condição do Max Biancucci, eu tive a impressão ali dele estar um pouquinho à frente no momento do lançamento, mas de qualquer forma um início de jogo que reforça aquela expectativa que tínhamos de uma grande partida, Curitiba e Vitória jogando pra frente, Curitiba naturalmente fazendo a pressão de uma equipe que joga em casa e o Vitória muito de acordo com o discurso do técnico. Já recebe a autorização, vai pra cobrança, um zagueiro correu lá pra dentro do gol, Alex foi pra bola, cobriu a barreira! Gol do Curitiba! É dele! É de Alex, aos quarenta e nove! Cobrança perfeita, precisa a trajetória da bola indo direto pro ângulo de Wilson, ficou parado! Vibro torcedor do Curitiba! Alex! Um para o Curitiba, um para o Vitória! Uma cobrança espetacular do capitão do Curitiba! Esse alguém deveria fazer um gol no Curitiba, esse alguém sem dúvida nenhuma é o Alex, é o grande destaque, foi o melhor jogador da equipe do coach neste primeiro tempo, todas as boas jogadas tem a assinatura dele, seja na finalização, seja na criação, agora teve um entre-sai do Gabriel ali, correndo pro gol, saindo do gol, e eles vão ser até que ponto que essa movimentação do Gabriel não atrapalhou o Wilson na bola do Alex.